Música Quero ver quem segura essa barra até a hora de eu voltar O que aconteceu em Tula Morte está comigo aqui Fábio Goulart e também José Antônio, mais conhecido como Pica-Pau, tudo bem? Beleza, e aí? Como é que está? Bom, e aí? Beleza, como é que está aí, pessoal? Está animado, Fábio? Está animado, já tomei três cervejas aqui e o bagulho ia ficar louco, hein? E me diz uma coisa, como é que é o dia a dia aqui em Tula Morte? É trabalho, cervejinha, como é que é? Bom, o dia a dia aqui é o seguinte, é trabalho, vai para casa E no final de semana a gente vai para o bar, vai para a boate, para dançar Para tomar uma cerveja, para socializar com os amigos Churrasco também, aos finais de semana Alguns finais de semana tem churrasco, festa na casa dos amigos E é assim que é o dia a dia aqui na Hernanda A gente encontrou aqui o pessoal que mora em Gorte, né? Gorte Estou com o Dias, Dias, Marcos e Marcelo Estou falando para mim, Dias, quanto tempo você está morando lá em Gorte? Já tem já uns seis anos já Seis anos, né? E como é que é a vida lá? O pessoal de W está acostumado só para tempo ao bar? Você que está lá em Gorte, como é que é a vida lá? Fala para nós A vida lá é boa, né? Bom, pelo menos a minha e eu acredito em todos eles lá também Acho que todo mundo vive bem lá E acho que é uma qualidade de vida que a gente tem aqui na Europa aqui, né? Para agradecer, cara, é muito bom Para quem não sabe, Gorte é aquela cidade, uma das cidades que tem a maior concentração de brasileiros aqui na Hernanda, né? Você tem noção de mais ou menos de quantos brasileiros moram lá? Então, lá uns dois anos atrás, uns meses atrás, era em torno aí de 2.500 brasileiros Hoje, muita gente já foi embora já e é em torno aí de 500 brasileiros, 600 brasileiros hoje vivendo em Gorte Exatamente E é perto de Gauê, né? Exatamente, 20 quilômetros de Gauê E, por exemplo, tem quantos habitantes na cidade? Ah, deve ter 3.000 habitantes 3.000 e antigamente era 2.500 brasileiros? 2.500 Então você imagina, a cidade ficou 3.000 habitantes e 2.500 era brasileiro, agora tem 500, 600, né? É, uns 500, 600, Brasil eu, né? Então, o pessoal fala mais português exato que inglês Lá, é muito bom que você vai nos bar, todos os irlandeses lá, é bom dia, obrigado Tem como, vai ter que, não dá pra, vai que você não pode contra eles, juntos e a eles Com certeza, como vai você, muito bom, muito bom Os ares lá já entrou no clima brasileiro, né? Já tá no clima, já tá no clima E você, Marcos, você chegou até 3 meses, você falou, né? O que que tá achando? Olha, bem, a Irlanda, o país, né, tem uma recepção muito boa, né? O dia de vida é bem diferente E com o pouco tempo que eu tô aqui, eu vi que a morada é boa, é calmo, é tranquilo, é seguro Entendeu? O pessoal é bem receptivo Tá sendo legal, tô gostando Então, agora vamos conversar aqui com o Ivan e seus teclados Que agitou aqui o lugar, botou um forrozinho pra galera, né, Ivan? Ivan tá falando pra mim, quanto tempo de Irlanda já, Ivan? Já tem pouco tempo, só 11 anos Só 11 anos, né? Você acha que até agora quebrou o recorde da pessoa que eu conheço que tá mais tempo aqui? Ah, já tá Acho que se tiver mais é um ano a mais, sabe? Mas 11 anos Isso porque eu vim pra ficar só um ano, hein? Você chegou pra ficar um ano, aí foi fundo, foi fundo Foi fundo e até hoje Começou trabalhando com o quê? Eu comecei a andar com o figurino Aí eu tocava sempre nas missas Aí quando eu trabalhava nas missas, aí os brasileiros, os missos de brasileiros Eles me chamavam pra casa e pegavam o violão, o corrozão, o sertanejão E as pessoas falavam, rapaz, você tem futuro Ele foi mentindo pra mim, eu acreditei, entendeu? Aí foi até hoje E graças a Deus tá dando certo Eu faço show na Irlanda inteira Tem até convite pra tocar em Londres, em outros lugares Graças a Deus Eu e o Aroldeiro chegamos aqui pensando assim, ah, vou pro evento, mas não Já fomos direto pra uma fábrica de uísque, né? Depois fomos pra outra, já começamos com uísque e agora estamos tomando cerveja Fala pra gente, como é que começou essa ideia de fazer o evento? Rapaz, essa ideia começou meses atrás Que a gente sempre faz, todo ano aí, duas, três pecinhas por ano aqui nesse espaço aqui E aí o pessoal cobrando, pô, não vai ter mais nada, tal, tal, tal E aí eu comecei com o nosso amigo Batoré E aí o Batoré falou, não, por que não? Vamos fazer uma coisinha aí e tal Aí a gente teve uma ideia de fazer, tava perto do Halloween Ah, vamos fazer um, só dar um nome pra festa, né? Halloween festa, alguma coisa assim Aí a gente já mandou bala E o embaixador tava devendo uma visita pra nós E aí estamos, já fizemos tudo com bala, só ele Estamos aí É isso que eu creio que eu represento aí da comunidade brasileira aqui da região do Sul Amor, né, Manil? Ah, o pessoal fala, né, cara? Eu, quem sou eu pra falar alguma coisa, né, eu? Mas não parece que não seja ruim Porque se conhece pra ele, todo mundo conhece Quer saber alguma coisa aqui no Sul Amor, então tem que provar o Nilda, é isso ou não? É, o pessoal fala, se quiser uma coisa, vai no apoio lá, que o Vanil tá lá, ou liga pra Batoré e tal Que o pessoal sabe o que que tá acontecendo, né? Bom, o que que é apoio, pai? Apoio, na verdade, ela faz tudo, né? É que eu não sou uma coisa, faz tudo? Faz tudo, cara, ajuda, ajuda e vende passagem, vende decolho da Globo e faz um pouco de tudo, né? E a gente se encurta no caminho de brasileiro, né? O pessoal não tem que ir à embaixada, manda o documento pré-pensido já Ou depende do documento, o pessoal não precisa ir à embaixada, ele manda, a gente manda pelo correio E o cara pega na apoio depois, o pessoal da embaixada manda pra empresa, a gente entrega pro brasileiro, né? Então, eu ouvi falar, então, por exemplo, se tiver algum problema, um pepino, assim, você que tá resolvendo? O que a gente não resolver, a gente passa a bola pra frente, passa pro João Goiano, passa pra embaixada Passa pro Camargo lá em casteleria, a gente passa a bola pra frente Então é, Camargo O que idade você é, Camargo? Como? O que idade você é? Casteleria no estado de Roscoma Eu trabalho lá, porque o que eu sabia, o Jalba Sala me contou, você faz uma festa lá Como é que é a comunidade brasileira lá? A gente tem a comunidade estabelecida, documentada, com conta no banco, com membro, com mesa, diretora Tudo certinho, é uma comunidade sem fins lucrativos Só mesmo pra ajudar, uma coisa, outra A festa é um detalhe, não é eu mesmo que faz a festa As pessoas fazem a festa para fins lucrativos, festa igual essa, com bilheteria A gente só dá o apoio da comunidade, falando que a comunidade tá de acordo e que é do nosso conhecimento e tal Mas a festa não é nós mesmos quem fazemos, só apoiamos Alguma festa que a gente faz, é a parte igual o Vanildo participou Mas não era uma festa para fins lucrativos Como o espaço é um pouco retirado da cidade, então teria que ter ali coisas de comer, pra vender Mas professor, tem a opção de ter o que comprar, não para fins lucrativos É isso aí, e pelos futuros, pelos futuros do apoio daqui de Sulamoro, como é que tá? Tá bom, tá bom sim, graças a Deus Apesar de os brasileiros estarem voltando aí, mas tem chegando, o pessoal tem cidade chegando A galera tá, né? Então graças a Deus não podemos reclamar não, tá bom E se o pessoal quiser saber mais, só www.sambaboyzindublin.blogspot.com Ou, 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 vai diaio Uau, 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 uau Lala, lala, lala Já precisa deus? Uau, Brasil! Uau, Brasil! Uau, Brasil! Tchau, tchau.